Ragu up in New York City É tudo no meu nome Eu vou que vou, é tudo no meu nome Várias grifas de ouro, nós gasta, nós consome Eu tô que tô, tá tudo dominado Tô tentando de nada, com minha gata do lado Se eu sou o MC Guia, cê é nossa picadilha Eu quero luz, sem miséria Vem curtir com nós novinha Pra começar a festa, eu quero te presentear Brinquinho de diamante, cordão 18 Maravilha, nós esbanja, pode chamar o garçom Grey Goose, absoluto